Salve rapaziada do canal e no vídeo de hoje vocês vão conferir que fizeram um descaso aí com o Dudu do Manapé e a rapaziada do funk foi lá protestar, vocês vão entender o que tá acontecendo viralizou também em desenho animado né cara, o Pose e o Oruon cobrando o Rodriguinho, foi muito engraçado o Cadu também fala da vez que brigou com o GP e uma prévia do Trap Lauda aí mano, o Trap Lauda tá amassando então eu sou o Davidson Alves, não esqueça de se inscrever no canal e bora E aí rapaziada, e aí rapaziada, agora com vocês no canal do Davidson Cara, vou tá deixando o vídeo aí do Dudu do Manapé pra vocês entenderem melhor aí, pega a visão do que aconteceu No dia 12 de abril de 2011, MC Duda do Manapé foi encontrada assassinada aos 27 anos de idade enquanto estava voltando de uma balada no centro de Santos nas proximidades da rodoviária da cidade, debaixo de um viaduto hoje, esse local está sendo construído uma praça de lazer e está sendo homenageada com vários artistas em formas de artes, menos o Duda do Manapé e gostaríamos de saber o porquê não tem imagem do Duda Ó gente, aqui ó, quadra poliesportiva aqui, aqui urbanizou tudo, tô colocando as grades mas tem um detalhe aí ó, aí esse aqui é o funk do bem, entrando em ação aí, protestando aí ó toda a categoria do funk, tem o chorão, o maior respeito do chorão aqui desse lado aqui desse lado também tem o chorão aí ó, de novo, mais o chorão tem na cidade inteira ali ó, dali começa o Pelé e aqui, bem nesse local aqui, morreu o Duda do Manapé todos os funkeiros estão convidados aí a protestar aí, a prefeitura não tá tendo um bom senso vamos ver qual vai ser a resposta deles aí ó, um dos maiores artistas do funk da Baixada Santista aí ó que pertence a nossa cidade, Santos, também igual o chorão, numa... no dia fatídico, ele foi assassinado aqui com o Duda do Manapé, ah, mas o chorão também morreu drogado, irmão o chorão também morreu drogado, parça, então vem com uma ideia da hora maior respeito ao chorão aí ó, certo, maior respeito mesmo do hip hop aí, certo família Charlie Brown, família Charlie Brown também foi o fã do chorão, mas todo mundo é fã do Duda então, é maior, tira ação que estão fazendo aí com a nossa categoria do fã o cara morreu aqui ó, certo, ele morreu aqui, já avisamos aí os grafiteiros pra conversar lá que nada mais que merecido a foto dele aqui e aqui, alô presidente, alô Amaral, costigo agora hein cara você é louco né, tropa, maior descaso com o Duda do Manapé, o cara também foi um ícone aí do funk por mais que o pessoal ainda não vê o funk como tipo uma parada da hora da música ainda de ser eternizado, tô falando do pessoal mais gourmet, tá ligado, que é o pessoal da prefeitura que não conhece o estilo do funk, mas é da hora o pessoal protestar assim pro pessoal ver que, mano, ali realmente o cara foi importante né cara e pra vocês relembrarem o Duda do Manapé, eu vou tá deixando um trechinho de uma música que ele cantava aí tropinha, pega a visão pra mim mas cai quem já passou um sofrimento, coração bate acelerado uma saudade na minha vida toda sorte de arrebento, família minha, meus amigos de verdade era muito longe, às vezes não tinha visita, graças a Deus os companheiros lá da ilha sempre chegaram e nunca esqueceram de mim, em qualquer situação eu ia até o fim mas mesmo assim a saudade continuava, a depressão dormia agora na madrugada e lá no pátio na direta andava só, e os companheiros diziam conversa que é melhor um dia igual aos outros tava fazendo valer uns amigos meus que estão bem lá no céu no mesmo dia tinha vindo um CDX no meu país que ter doado a saudade é cruel você seguiu essa vida porque cê quis eu e sua mãe que te amamos estamos aqui infelizmente tu se encontrou aí mano, viralizou aí no desenho né cara, o Pose Moroão cobrando o Rodriguinho após aquelas falas do Rodriguinho lá que eu rachei os bicos tropinha, pega a visão qual a música que o Pose tem que o Brasil inteiro conhece? doido pai, é a Ariel não, mas no Ariel não é sucesso pra caralho pra gente aqui isso é pra nós é, eu ganhei a vida com essa voz ah, calma aí ô psicopata do caralho para de gritar o que é isso? tu não tem vergonha não cara? vergonha na p*** da tua cara cara cara, você tá nervosinha à toa você tá pensando que tu é que é a tua burra? cala a boca, para de gritar dublê de rico do c*** cara desempenha pra chegar aqui onde eu tô não, caralho sei que eu sou monstro eu acho engraçado que todo mundo chegou pagando de não sei quem é eu sei que eu sou monstro ah, já sei da minha luta não, já sei ninguém que vai falar nada pra mim pra não vem, vem vai achando que é só playboy quem vive de uma batacabana faz o sinal do Arranquiloso faz o famoso sinal do Ronaldinho tá tranquilo, tá favorado tá tranquilo, tá favorado tá tranquilo, tá favorado vai, um vídeo de p*** peito de amoeba 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 e aí, e aí, e aí o pai chegou aí é o seguinte não quero tumulto aqui não, certo? foi, qual foi, soninho? vou tá deixando pra vocês o Cadu também, né mano falando da vez que brigou com o GP foi muito engraçado e só lembrando que esse vídeo aqui é patrocinado do Sambersurf, tropinha Sambersurf é aquele joguinho antigo, né mano que você jogava ali ia quebrando as metas ia quebrando os réguas e tal ia pegando as moedinhas ia pulando os obstáculos e tal e hoje você pode jogar esse jogo ganhando dinheiro com ele, tá ligado? que enquanto você for pegando as moedinhas ali ela vira dinheiro real real é um jogo que é de desafio não é tão facinho assim que é só ah, é muito fácil não, mas é um jogo de desafio que se você não bater em nada ali você não perde, demorou? é acima de 18 anos não usa dinheiro de contas pra jogar e sim pra se divertir demorou, tropinha? então não usa dinheiro de contas só um dinheiro que tiver livre ali agora pega a visão aí do Cadu, mano falando de quando ele brigou com o GP e discutiu, né? mandaram até um outro tomar naquele lugar mas é aquela parada de parceiro pega a visão aí, tropinha aí é outro já, pra você ver nós tava... é... foi nós tava do estúdio aí ele pegou, viado e... começou... falando não sei o que pai, ainda começou a discutir, mano aí eu peguei ele pegou e falou assim ei, tio tomar no seu cu falou pra mim pá aí eu peguei, levantei falei, gordão vou sair do estúdio, mano que papo é se eu ficar aqui não vai se estranhar, tio se eu mandar eu tomar no cu de novo papo é do gordão não vai trocar um soco aí eu saí do estúdio viado e o que esse gordo do caralho tá mexendo daqui a pouco o GP veio ele já pensou será que eu ganho aí ele vira assim, ó não, ele ficava assim não tô meia de você não, filho tô meia de você não eu, seu gordo arrombado você acha que eu tô meia de você aí, ó, que tio esse gordo tá tirando daqui a pouco ele saiu do estúdio e veio ei, vida você é louco, vida você acha que é qualquer pessoa que eu mando tomar no cu tipo, mentira não, mas é meu parceiro, irmão ele, nós é parte eu falei, viado aí que você não tem que mandar mesmo tio eu falei, mano não tem como, cara mas ele, o canhoto o dia de maldade feijão, Murilo é os mano que eu tenho mais próximo fechamento é, tá ligado mano, graças a Deus hoje em dia eu posso dizer que no funk mesmo nós nós temos respeito de todo mundo e cola com quase todos tá ligado, irmão mas os cara que é mais próximo mesmo que tá no meu dia a dia aí, é os mano mesmo Murilo o Glenn feijão o dia de maldade o GP o canhoto o Vitor cara, o Glenn é muito bom, cara você é louco diferenciado ele caneta também, não caneta? viade ele é power plus mas mais é de ventre caralho esse é a parte que ele fala assim mano, você acha que é todo mundo que eu mando tomar esse lugar? eu já vou lavar, mano você já quebra tudo na hora, tá ligado? é o que o cara fala, velho engraçado demais e agora eu quero deixar pra vocês também uma prévia tropinha do Trap Laudo o Trap Laudo que é um artista do MC Ig, né mano o Trap Laudo tá amassando mas tá amassando de verdade e esse ano, mano ele acredita muito que ele vai conseguir consolidar o trabalho dele no funk, tá ligado? tipo o nome dele de verdade pega a visão aí tipo o Rio eu vou virar uma lenda vários milhão e um bocado de pega nova nave na garagem passou uns KM traz outro e essa aposenta eu quero ver quem aguenta arrancaria nível A tipo o Romário eu vou fazer três gols despreocupado até se treinar não dá nada tá ganhando a raça não bebe na taça 4M massa vida rica vida rosa vida luxuosa eu falei consolidar no funk, né mano e o nome dele é logo Trap Laudo tipo Trap, Funk mas o estilo do Trap Laudo é mais funk mesmo então eu creio que ele vai se consolidar bastante não só no funk, tá ligado? porque ele é muito letrista ele escreve muito bem eu me surpreendi bastante com ele na Let's Go tipo Let's Go foi um nível muito alto ali tá ligado? então tanto ele quanto o GH ali surpreenderam bastante manter o nível outro também que tava ali mais novo era o Luke, né? no Let's Go 4 o restante era tudo mais casca casca grossa mesmo a gente já sabe que os caras vão amassar agora a responsa que o Luke o GH e o Trap Laudo teve nesse nesse Let's Go 4 mano foi tipo muito pesada, tá ligado? foi uma responsa grande, grande mesmo que se desse mole e caísse um pouquinho o público já ia falar não, a Let's Go ficou muito foda só a parte de tal que não ficou mas todos ali manteram um nível muito grande e nem à toa, né mano? três meses depois do lançamento a música continua em primeiro em alta no Spotify primeiro ou segundo em alta no Spotify você é louco? mais de 100 milhões aí no YouTube bagulho louco, né Tropinha? mas enfim esse foi o vídeo de hoje beleza? não esqueça de se inscrever no canal e mais uma vez Tropinha o link do Somersurf vai estar aqui na descrição tá ligado? desse joguinho que vem passando aí muita gente tá gostando não tá conseguindo faturar mas não é um jogo tão facinho assim tá ligado? é um jogo de desafio mas muita gente tá se divertindo e tá ganhando dinheiro se divertindo, né? o link vai estar aqui na descrição fechou? muito obrigado por assistir mais um vídeo é nóis valeu foi